Oi meu povo, oi minha lindeza, tudo bem com vocês? Eu sou Jéssica e quero mostrar pra vocês a mágica da TopaWay Mas primeiro se inscreve no meu canal, Jéssica Tupper, é Jéssica com dois As E também no Instagram, arroba Jéssica, underline Tupper Jéssica também com dois As Então, essa mágica, ela tem a capacidade de um litro Ela vem com a base, com a Tampermatic Stank que ela não vai derramar E vem também com essa lindeza de bandeja para poder servir Vem também, minha gente, com quatro sobretampas aqui Para facilitar na hora de você desenformar o seu produto Ela vem com essa tampinha aqui de flores Vem também com essa tampinha do Natal Tampa do coração, pra quem tá aí chonado Essa tampa da estrela, minha filha, já pode usar pro ano novo, viu? Pois então, você coloca o seu produto aqui Pode colocar um cuscuz temperado, coloca a gelatina, prepara o pudim Faz aquele bolo de tapioca, mulher Depois da receitinha toda pronta, você tampa Põe pra refrigerar Na hora de desenformar, tira o ar Levanta a tampa todinha Se tiver calda no seu produto Você vai usar essa parte fundinha aqui Se o alimento for seco Tipo um cuscuz temperado Você usa essa partezinha aqui Suponhamos que tem aqui um cuscuz temperado Então, você vira Tira a sobretampa Quando você tirar, automaticamente Já vai tá o ar circulando E levanta Então, gente É isso Essa aqui é a máscara da Tupperware Ela está disponível nessa vitrine Então, corre, minha filha Corre, porque a vitrine tá acabando Simba, chama a consultora e bora comprar, minha filha O cheiro O que é 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 Obrigado.